O ato cívico da Semana da Pátria ocorreu na tarde da quarta-feira no 6º Colégio da Polícia Militar de Pato Branco. Presença de autoridades, professores e convidados, além dos alunos do Colégio da Polícia Militar e quatro escolas da rede municipal. A cerimônia teve início com a incorporação da guarda-bandeira, execução do hino nacional e após o arriamento das bandeiras. A programação da Semana da Pátria em Pato Branco segue até o sábado, quando ocorre o desfile de 7 de setembro. O dia também foi especial porque marcou o encerramento das atividades nesse espaço, que abrigou o 6º CPM nos últimos quatro anos. O Colégio da Polícia muda, encerra o ciclo neste espaço. Nós vamos para mais um ciclo temporário num outro espaço, que não é nosso especificamente, mas nós temos certeza que seremos muito bem recebidos nesse espaço. É um espaço com uma estrutura muito melhor do que a que se tem neste local. Então, a gente acredita que, por toda essa logística, essa infraestrutura que há lá na Unidep, a nossa parte pedagógica, a parte cultural, a parte esportiva, ela vai ter um salto, um incremento de qualidade. Então, apesar de ser difícil, nós estamos aqui a semana inteira carregando, fazendo mudança, né? Quem vê a gente agora aqui fardadinho, acho que é assim a semana inteira, mas não, estava sujo, carregando caminhão. Mas isso aí vai trazer um resultado muito bom para os nossos alunos, e esse é o nosso objetivo, a gente está aqui por eles. As aulas na estrutura da Unidep começam na próxima semana, no dia 10 de setembro. Entre os mais de 800 alunos estará o Matheus. Ele está na escola desde a época do La Salle. É uma sensação muito gratificante, né? Terminar, começar a minha carreira aqui, terminar aqui no colégio ainda, né? Daí agora a gente está indo para a Unidep lá, creio que vai ser uma mudança muito significativa na estrutura, entre estudar, esportes, etc. E é algo muito importante para o desenvolvimento de todos os alunos do ensino médio, fundamental dessa escola. Carolina, que está no terceiro ano do ensino médio, também comenta que ficam as boas lembranças desse espaço. Eu estou desde o ano 2021, que é quando o CPM começou as suas atividades, e eu vou sentir muita falta da estrutura aqui, porque foi algo que permitiu eu crescer como pessoa, sabe? Eu fui comandante duas vezes aqui, fui a primeira comandante do período da tarde, de batalhão, e agora novamente no terceiro ano, então eu proporciono muitas experiências e eu vou sentir falta disso. A decisão de mudar de local veio após uma análise da estrutura para a renovação do contrato de aluguel, feita em maio deste ano. Algumas salas do Colégio La Salle foram interditadas. Nossa equipe teve acesso em uma área onde a estrutura acabou cedendo. Algumas esconas foram instaladas. No anfiteatro, rachaduras apareceram. Como também em algumas salas de aula. O colégio foi fundado em 1967, na época particular, apenas para meninos. Depois, na década de 70, em uma parceria com o governo, tornou-se público e gratuito, atendendo meninos e meninas. Em 89, começou a ofertar o ensino fundamental. E em 91, o ensino médio. Depois, em 1999, o ensino fundamental foi municipalizado. Encerrou as atividades como o Colégio La Salle em 2020, quando passou a ser o sexto colégio da Polícia Militar. A partir de agora, esse terreno de aproximadamente 20 mil metros quadrados volta para a educação laçalista, sem confirmação oficial do que será feito no futuro. Para quem trabalhou e estudou no espaço, ficam as lembranças em mais de 50 anos de história.